Matado a bola no peito né, vem o cruzamento pra área, subiu o Paulo André, defendeu o Fabrício, esticou a perna do André Lima Cruzamento perfeito do Vinícius, o Paulo André ganhou do Valdomiro, mas jogou em cima do Fabrício Veja que o André Lima ainda esticou a perna pra tentar, pedalou pra cima do Cristóvão, faz a jogada em filtração Tocou o Roberto, pode até bater direto pro gol, tava bem colocado o Fabrício pra defender Ficou clara ali a situação pro Roberto finalizar, veja, depois do passe do Sid Clay, ele virou o corpo Viu, Valdomiro e Diego Alemão lá na grande área, Thomas na cobrança, parte o cruzamento, segunda trave, esticou a perna, tocou na bola O Vandinho, ela passou, arremesso já executado, bola pra grande área, subiu, não achou a bola, o Eduardo, olha o Vilches tocou pra trás Thomas perdeu um gol incrível Tava desenhado o gol do Jota Maluceli Olha aí de novo o lance, o Eduardo não achou, o Vilches tocou pra trás, o Thomas bateu E a bola foi pra fora, teve um desvio do Everton Eduardo pode até bater pro gol, preferiu a finta, levou pro lado, tentou invadir a área Grande lance, bateu cruzado, André Lima foi por baixo, a bola foi pra fora, o desvio do Diego Alemão E o lance serviu aí pra levantar de vez, o torcedor do Atlético, veja aí, grande jogada do Eduardo E o corte do Diego Alemão, mandando pela linha de fundo André Lima tava mergulhando no Thomas, lindo lance, hein, Vandinho levantou pro Dinelson lá na ponta Passou pelo Paulo André, bateu cruzado, a bola passa perigosamente à frente do gol do Everton Grande lance do Thomas primeiro e depois do Vandinho com o Dinelson, o Paulo André pediu impedimento E o chute cruzado do Dinelson com desvio do próprio Paulo André, a bola passou perigosamente Tocou ali pro Marcos Guilherme, Dinelson na marcação, Marcos Guilherme vai fugindo, tentando invadiar a grande lance E bateu fraco pra fora É um belo drible, o Marcos Guilherme num curto espaço de campo, olha só Tirou da marcação e jogou O Atlético chega inteiro na grande área do Jota Maluceli Instantes finais da partida, Vinícius cruzamento, o Paulo André de cabeça Salvo, o Luiz Camargo em cima da linha Voltou pro Vinícius, emendou pro gol, pegou mal, jogou pra fora O Paulo André não acredita até agora, o Luiz Camargo tava no lugar certo, na hora certa pra tirar a bola Ela ia entrando, o Luiz Camargo salvou o Jota Maluceli ali embaixo do gol Mais uma vez